TOTUS SUS 2019 Um dia inteiramente voltado a Nossa Senhora Com muita oração, música, terço mariano, santa missa e muito mais Dia 26 de maio, no estacionamento do Clube dos Bancários Presença de Tiago Brado É tudo o que tenho Recebe o meu nada Alessandra Santos Pedro Siqueira e Padre Marcos Rogério Entrada, um quilo de alimento não perecível TOTUS TUS 2019, imperdível